Tem vidas, ou seja, não tem vida cristã caminhando sozinho. E aí Adão e Eva desfrutavam desse relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Deus. Mas por conta do pecado, houve a destituição dessa presença. Eles passaram a não ter mais essa presença contínua. Nós falamos ontem, vamos recapitular aqui. Cara, eles pecaram. E eles pecaram porque foram enganados pela serpente que prometeu a eles que ao comer do fruto, eles não morreriam. Eles comeram do fruto, só que ao invés de morrerem fisicamente, eles morreram espiritualmente, eles perderam a presença. Cara, se tem um fim trágico na nossa jornada, é perdermos a presença. Davi fala sobre isso. Senhor, não tires de mim a tua presença. Porque parece que ele lembrou do que havia acontecido com Adão e Eva. Ele pecou e ele fala. Senhor, não tires de mim a alegria do meu coração. Não tires de mim a tua presença. E ali, ao pecar, eles ouviram, ouviram os passos de Deus no Jardim do Éden. Mesmo que eles não estavam desfrutando da presença, pelo menos eles tinham sinais da presença ali. Eles ouviram, eles ouviram os passos de Deus no Jardim do Éden. E Deus pergunta, aonde está você, homem? Percebe que ele não pergunta para a mulher, onde está você, mulher? Porque cabia ao homem a responsabilidade de prover, cuidar. Lembra? Cultivar e guardar, se posicionar. Deus não pergunta o que ele havia feito. Deus pergunta onde ele estava, onde estava você, homem. E ele diz, eu tive medo e me escondi. Olha o que acontece quando nós pecamos. Medo, culpa e vergonha. Nós nos escondemos. Nós nos escondemos da presença de Deus. E, consequentemente, nós nos escondemos das pessoas. Não queremos nos relacionar com pessoas. Muitos de nós, ao pecarmos, cara, a gente até mesmo usa um culto de domingo como um refúgio. A gente vai até um culto, adora o daudismo, ouve a palavra e vai embora. Não conversa com as pessoas. Não tem comunhão com as pessoas. Isso reflete também dentro do nosso ambiente familiar, cara. Tem muitas pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. O período da pandemia veio para demonstrar que não havia os fundamentos haviam sido destruídos. Nós fomos levados para a nossa casa para restaurarmos os fundamentos. Os fundamentos do relacionamento, da comunhão. E, primeiro, a comunhão com Deus. Muitas pessoas querem resolver os seus relacionamentos com as pessoas, com o cônjuge. Mas, o primeiro relacionamento é com Deus. Falamos ontem aqui a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher em um casamento. A cara vem, chega e fala assim, cara, ora por mim, ora pelo meu casamento. E eu pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida secreta? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de comunhão com o Senhor? E, ali, você vê claramente que o primeiro relacionamento, a primeiro lugar, a primeira esfera de relacionamento está corrompida. Então, é necessário restaurar esse relacionamento com Deus. Chegar diante de Deus com sinceridade, dizendo, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Ajude-me a vencer a incredulidade, o meu coração endurecido. Seja sincero com Deus. Então, eles tiveram medo, culpa e vergonha. É isso que o pecado causa na nossa vida. Então, o pecado trouxe separação do homem com Deus. Só que existe uma solução para isso, né? Jesus, como lemos no texto, ele se fez inimigo de Deus para que nós fôssemos reconciliados com Deus e nos tornássemos amigos e possamos desfrutar de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Então, vamos olhar para o Antigo Testamento, pessoas que desfrutaram dessa amizade? Poucas pessoas, não foram todas, mas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de uma amizade com Deus. Primeiro, nós vemos Moisés e Abraão. Eles foram chamados de amigos de Deus. Cara, eu quero destacar aqui, Moisés, ele havia recebido a promessa de que o povo entraria na terra prometida. Uma terra que emana leite e mel. Leite e mel, cara, diz respeito a bênçãos, a prosperidade. Mel diz respeito a criação de vegetais, de legumes, verduras. E leite diz respeito a parte de gado, né? Laticínios, enfim. Então, você olha e vê uma cidade, uma terra muito abençoada. Brasil, por exemplo, é a décima economia do mundo. O problema é a corrupção, que não há uma distribuição igualitária, não há uma distribuição correta, porque no meio do caminho existem carniceiros, abutres, que desviam verbas públicas e não chegam nas pessoas que mais precisam. O Brasil é a décima potência econômica, percebe? Porque nós temos muita coisa. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra que emana leite e mel. Então, percebe que esse é um lugar, é uma terra prometida, uma terra muito abundante. E aí Deus promete, falando, relembra. Moisés, olha, eu tenho essa terra. Aí tem uma passagem de lá, se eu não me engano, de Gênesis, em Gênesis, mas eu não lembro o capítulo agora, que Deus havia dado a Moisés instruções para a construção do taberná. E aí ele sobe, até o momento que ele sobe para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus dá a ele, depois de 40 dias, Deus dá a ele os mandamentos, escreve com seu próprio dedo, numa tábua de pedra. E aí, ao descer, ele começa a ouvir um barulho de festa. Ele chega indignado lá embaixo e pergunta para o irmão, o cara, o que está acontecendo? Aí o irmão responde, Araão, olha, nós sabíamos o que havia acontecido contigo, então resolvemos aqui pegar os pingentes de ouro, derretê-lo e fazer um bezerro de ouro. Aí Moisés fica, perdão a expressão de verdade, puto da vida. E ele pega e quebra aquela tábua de pedra, dizendo, cara, vocês são indignos de ter um relacionamento com Deus, de receberem o que Deus tem para vocês. Aí ele fica nervoso, fica pé da vida. Aí o que acontece? Deus fala o seguinte para ele, olha, saia desse lugar. Esse não é o lugar que eu prometi para vocês. Saia desse lugar e enviarei vocês a uma terra que emana leite e mel. Porém, o fato de vocês serem um povo obstinado, a minha presença não vai com vocês. Porque se eu for com vocês, eu destruirei vocês. Aí Moisés, ele vai até uma tenda do encontro. Ali é um ponto chave, cara. Depois você procura na sua Bíblia. Ali é um ponto chave, que ele vai na tenda do encontro e ele conversa com Deus como um amigo, conversa com o seu amigo. Como alguém que conversa com o seu amigo. Cara, isso é muito forte. Ele vai lá e conversa com Deus. Deus falou isso para ele, então ele vai lá na tenda do encontro. E aí diz o texto que ele conversava como um amigo, como quem conversa com um amigo. E ele chega para Deus e fala o seguinte. Deus, não vamos dar um passo sequer. Tem que a tua presença esteja conosco. Ali, aqui é uma chave mesmo. Aqui é uma chave. Ele entendia da bênção, ele entendia da prosperidade, ele entendia da terra que emana leite e mel. Ele entendia das promessas de Deus. É como se ele dissesse assim. Deus, a sua promessa é maravilhosa. A sua promessa é incrível. Mas, do que vale a promessa? Do que vale a terra que emana leite e mel se a tua presença não for conosco? Não quero. Então, não quero. A sua presença é mais importante. A sua presença vale mais, como diz a canção. A sua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que a fama, do que o dinheiro. Então, este é o bem mais precioso que eu e você devemos desfrutar na nossa jornada. Você pode ser rico financeiramente, você pode ter uma casa nova, você pode ter um carro, você pode ter um casamento maravilhoso. Mas, se não tiver a presença, você não tem absolutamente nada. Não vale de nada. Tudo se torna pó diante da presença de Deus. Davi entendeu isso. Senhor, uma coisa peço. E que coisa era essa que ele pediu? Essa única coisa. E ele diz o seguinte, que eu habite na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa peço, que eu possa habitar na casa do meu Deus para contemplar a sua glória e a sua formosura. E Jesus, cara, ele também não abria mão dessa presença. Todas as principais decisões de Jesus, ele se retirava para orar, ele se retirava para estar na presença de Deus. Só que tem um detalhe, irmãos. Em muitos lugares, tem em Êxodo. Ó, o Leandro me corrigiu aqui. Êxodo, não Gênesis. Obrigado, gente. Êxodo. Tá lá em Êxodo, tá? Depois você procura lá, tá em Êxodo. Olha só. Tem muita gente que fala, que ora o seguinte. Deus, nós oramos e entramos na tua presença. Cara, cara, para com isso. Pare de orar para você entrar na presença de Deus. Porque se você ora que você está entrando na presença de Deus, significa que você saiu e nunca entrou. Mas significa que você nunca, de fato, desfrutou dessa presença. Cara, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Então, para com esse negócio, Senhor, nós oramos para entrar na tua presença. Cara, não ore isso. Porque a presença de Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares? Sim ou não? Responde aqui. Ele está em todos os lugares? Sim, claro que sim. Mas ele se manifesta em todos os lugares? Claro que não. Deus fala para Jeremia dizendo o seguinte. Aquele que me buscar, eu responderei e manifestarei. Ou seja, Deus está em todos os lugares? Sim, porque ele é onipresente. Mas ele não se manifesta em todos os lugares. Deus se manifesta nos lugares quando nós, os seus súditos, seus servos, seus amigos, nos submetemos à palavra dele e manifestamos o reino de Deus em qualquer lugar. Então, onde houver servos, onde houver amigos de Deus que carregam a palavra, eles podem manifestar a presença de Deus em todos os lugares. Então, Moisés, cara, é um exemplo maravilhoso para nós entendermos sobre a questão da presença. Abraão também, ele desfrutava da presença de Deus. Nós vemos Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi estava onde quando Deus chamou ele? Atrás das malhadas. Ele não buscava fama, não buscava ser famoso, não buscava nada. Ele só buscava a presença de Deus. Ele era um adorador ungido e também era um homem que tinha talento. Agora, se você tiver talento e unção e não tiver governo, vai trazer o quê? Distração. Davi, ele tinha tanto talento como também a unção de Deus. Sabe o que acontece se você tiver apenas o talento? Em muitos lugares, a gente tem que aturar pessoas talentosas porque elas tocam bem porque não temos ninguém para colocar no lugar dela. Só que ela é mau caráter, ela não tem unção. Agora, o outro extremo é nós termos pessoas que têm unção, mas não têm talento. Quando elas tocam, quando elas cantam, quando elas pregam, expulsam os demônios. Mas também até as pessoas. Aí as pessoas falam assim, ó, leva a gente. Os demônios falam assim, tô indo embora. Aí as pessoas falam, leva a gente junto porque ninguém aguenta ouvir essa pessoa. Tem unção, mas não tem talento. Precisamos dos dois. Davi era um homem talentoso, mas também ele tinha a unção de Deus. A unção de Deus precisa prevalecer sobre o talento. Porque o que despedaça o jugo, o que liberta as pessoas, não é a nossa técnica, não é o nosso talento, não é o nosso dom. E sim a unção de Deus. É a unção de Deus que despedaça o jugo, que liberta pessoas. Então Davi, ele entendia isso. Porque ele era um amigo de Deus. Ele conhecia o coração de Deus. Ele pecou, cara. Ele pecou, foi confrontado ali pelo profeta Natan. E aí ele se arrepende. E aí ele fala, Deus, tira a minha vida, mas não tira a vida da criança e tal. E ele era um homem que de fato ele se arrependeu. Então o nível do seu arrependimento vai determinar o tamanho do seu avivamento. Escreva essa chave aí. Essa chave é pra colocar lá nos comentários quando nós fizermos um posto. uma postagem lá, tá? Que é o quê? Que Davi, ele era um homem, cara, segundo o coração de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ele desfrutava da presença de Deus. Nós temos também quem? Jó, Enoque, Noé, que eram amigos íntimos de Deus. Mano, Noé tinha que ter, um exemplo, vamos pegar Noé aqui. Noé, ele precisava ter um relacionamento muito profundo com Deus. Ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus que aqui tá a maturidade da fé cristã. Porque tem a fé sem ver, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, você cultivar uma fé sem ver. Eu não preciso ver pra crer. Eu creio logo, eu vejo. Isso é bom. Mas, Noé nos ensina uma maturidade na fé. Quando Deus pede pra ele construir uma arca, só que no deserto, ele nunca havia antes visto um dilúvio. Ele nunca antes havia construído uma arca. Mas, ele mesmo obedece, mesmo sem entender. Essa fé sem entender não é uma fé desprovida de conhecimento, de intelectualidade. Não, pelo contrário. É uma fé onde ele depositou toda a vida dele em Deus. Deus, eu nunca vi um dilúvio, eu nunca construí uma arca, estou no deserto, mas eu creio na tua palavra e aí eu obedeço. Ele obedeceu. Por quê? Ele era, a Bíblia diz que ele era um amigo de Deus. Então, ter amizade com Deus é possível graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Sem esse sacrifício, é impossível nós desfrutarmos desse relacionamento. Olha só o que diz o texto de João, capítulo 15, versículo 15. Olha só, é um texto maravilhoso no Novo Testamento que nos ensina sobre relacionamento, sobre essa amizade. Já não os chamo, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Nós fomos chamados aqui, claro, para servir a Deus, porém, ele nos chama para desfrutarmos de um relacionamento, ou seja, para subirmos de nível. Na verdade, ele nos oferece o quê? A sua amizade, ao invés apenas do serviço de uma pessoa. Tanto que, se alguém quiser liderar, ela precisa servir. Quem quer ser o primeiro, seja o último servo de todos. Servir é bom, faz parte do nosso DNA. Só que ele não quer apenas a sua mão, ele quer principalmente o seu coração. Mão fala de serviço, coração fala de relacionamento. Muitas pessoas têm relacionamento de mão, mas não têm relacionamento de coração. Têm relacionamento de serviço, mas não têm relacionamento de caráter. Tem muitas pessoas servindo, isso é muito bom. Mas será que você tem relacionamento, coração com as pessoas? Até mesmo, não só na sua comunidade, mas também na sua família, no seu trabalho. Tem pessoas que querem só a sua mão, querem só o seu dom, só o seu carisma. E, cara, eu falei muito nisso já na minha vida. Muitas pessoas talentosas se aproximavam de mim e eu fiquei muito encantado com o talento delas. E aí, tive o quê? A mão delas. Tive o serviço delas, mas não tive o coração. Coração fala de intimidade, de vulnerabilidade, de relacionamento. Tem um caso no Antigo Testamento, onde havia uma guerra e aí um soldado chega para um cara, ele estava numa carruagem e ele para e pergunta assim para o cara, olha, o teu coração é verdadeiro para o meu coração como o meu coração é verdadeiro para o seu coração? E ele responde, sim. Então, ele tomou pela mão e fez-o subir até a sua carruagem. Gente, o que encaminha com você é importante. Não faça subir pessoas no ministério junto com você, tem que antes ela tenha o teu coração. Não tem apenas a mão delas. Tem também e principalmente o coração dessas pessoas. Então, aqui nesse texto, Jesus está oferecendo a nós o quê? Uma promoção. Todo mundo gosta de uma promoção. Coloca aqui nos comentários. Quem gosta de promoção? Mulheres, vocês gostam de promoção? De uma liquidação, de um desconto? Ou vocês, homens, gostam de uma promoção no trabalho? Tanto subir de nível de cargo, de salário? Todos nós, creio eu, gostamos de promoção. Na verdade, as mulheres, de maneira geral, gostam mais de promoção ali, né? De roupas, gostam de ir lá no shopping. Os homens, geralmente, estou dizendo todos, tá? Gostam de uma promoção no trabalho. Então, o que Jesus está nos oferecendo ali? Uma promoção. Ele está dizendo, cara, servir é muito bom, mas ter algo muito melhor do que servir. Eu tenho uma amizade. Estou oferecendo uma amizade. Estou oferecendo um relacionamento mais pessoal com você. Se nós olharmos ali para os níveis de relacionamento de Jesus, vamos perceber coisas muito preciosas. Por exemplo, ele pregava para a multidão. Só que ele tinha setenta discípulos, ou seja, pessoas mais próximas. Desses setenta, ele chama doze para caminhar mais próximo com ele. E aí, desses doze, ele chamava três apenas para momentos muito decisivos e importantes. Que era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João desfrutavam de um relacionamento mais próximo. Presta atenção, Jesus não fez a acepção de pessoas. Jesus, ali, na verdade, ele escolheu aquelas pessoas porque elas estavam demonstrando um interesse maior de relacionamento, de aprendizagem. Você é que vai determinar até onde você quer caminhar, cara. Até onde você quer caminhar com uma pessoa. Então, ali, cara, Pedro, Tiago e João, presta atenção, eles receberam a revelação da igreja, outro morreu pela igreja e outro recebeu a revelação dos últimos dias da igreja. Pedro recebeu a revelação da igreja de primeira vez, Tiago morreu pela igreja e João recebeu, na ilha de Pátimos, a revelação dos últimos dias da igreja. Olha que precioso. Também, lá no Monte da Transfiguração, quando eles desceram, ou melhor, quando eles estavam no Monte da Transfiguração, quem estava ali com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, para momentos específicos, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E esse era o próprio João. João, ele se entregou mais. Percebe ali? Ele se colocou mais. Mas é por isso que, quando nós lemos ali o livro de João, cara, vemos algo muito mais profundo, principalmente relacionado ao amor. Então, ele está nos oferecendo, além do serviço, amizade. Servir está em nosso DNA. Porém, nós devemos ser um modelo, não apenas de vida. Não apenas um modelo de trabalho, mas um modelo de vida. Escreva essa chave aí. Você não deve ser apenas um modelo de trabalho, mas um modelo de vida. Servir é bom, mas relacionamento, vida na vida, é melhor ainda, cara. Ok? Também aqui, nesse mesmo texto, nós aprendemos outra chave. Não compartilhe com qualquer pessoa os segredos. Não compartilhe com qualquer pessoa os segredos, e sim com amigos. Olha o que diz o texto. Eu não vos chamo mais de servos, e sim de amigos, porque eu vos darei a conhecer o que eu ouvi do meu pai. Percebe? Ele está nos oferecendo revelações mais profundas, conhecimentos mais profundos. Mas nós só conseguiríamos desfrutar dessas revelações, desse conhecimento mais profundo, quando nós buscarmos um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. Ele está dizendo, eu vos darei a conhecer. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas aos amigos, eu vos darei a conhecer. Servir é bom, novamente, servir é bom. Mas ele está dizendo, cara, eu quero dar a vocês revelações muito íntimas, muito profundas. Mas eu só posso compartilhar com amigos. Sabe por quê? Lá em Salmos, capítulo 25, versículo 4, diz que o senhor confia os seus segredos aos que o temem. Ele quer confiar segredos, cara. Ele quer confiar conhecimentos. Ele quer confiar revelações mais profundas. Mas você precisa ser intencional em buscar esse relacionamento para ouvir os segredos. Ele não vai compartilhar segredos com quem ele não tem relacionamento. Por exemplo, você compartilha segredos com pessoas que não são seus amigos? Muito provável você já fez, ao longo da sua jornada, compartilhar segredos com quem não são amigos. O que as pessoas fizeram? Elas fofocaram. Elas falaram mal de você. Usaram isso como uma arma para ter que te acusar lá na frente. Quantos sonhos, projetos, intimidade você compartilhou com pessoas e elas romperam com essa confiança? Lembra daquela passagem que diz, né? Confesse seus pecados a Deus e uns aos outros para que sejam curados? Quando nós confessamos pecados a Deus, nós somos perdoados. Agora, quando nós confessamos pecados uns aos outros, nós somos curados, de fato. Mas muitas vezes você confessou coisas muito íntimas e pessoais com pessoas que não merecem a nossa confiança. Não tem a nossa amizade. Cara, eu errei muito nisso também. Confiar em pessoas que não tinham o meu coração. E aí a gente fica o quê? Com dificuldade de compartilhar qualquer coisa com alguém. A gente não confia. Passamos a não confiar em pessoas. Por quê? Ah, não. Se eu falar com aquela pessoa, é bem provável que ela vai me expor. Afronta. Nos leva à exposição e traz ferida. Agora, confronto. Traz para perto e traz cura. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas nas quais você pode se abrir? Você pode compartilhar as suas vulnerabilidades? Sim, nós devemos compartilhar as nossas vulnerabilidades. Devemos compartilhar as nossas fraquezas, as nossas derrotas, as nossas angústias. Não compartilhe os seus troféus, muito menos as suas medalhas. Mas compartilhe as suas cicatrizes. Não viva uma vida compartilhando os seus troféus, suas medalhas, suas vitórias. Não, cara. Não faça isso. Não faça isso. Mas compartilhe as suas feridas, as suas cicatrizes. As cicatrizes são marcas de que nós vencemos ao longo da jornada, cara. Isso traz conexão com as pessoas. Você precisa ser vulnerável. Porém, deixa eu te falar um detalhe. A vulnerabilidade, ela tem limite. Você deve, sim, compartilhar em todos os lugares a sua vulnerabilidade. Mas tome cuidado. Tome cuidado com quem você compartilha as suas vulnerabilidades. Vulnerabilidade tem limite. Tem níveis de vulnerabilidade. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir feridas. Se você não sabe lidar com feridas, cara. Ou melhor, se tem pessoas que você conhece que não sabe lidar com feridas, não compartilhe com elas. Procure pessoas maduras e saudáveis. Procure se abrir, sim. Mas essa confiança, ela vem através do que? De relacionamento. Tem várias vezes a gente vai diante de Deus e a gente não confessa os nossos pecados, mesmo Deus sabendo o que nós passamos. Não falamos das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Até mesmo para Deus. Quem dirá para alguém? Ou até mesmo a gente vai nas redes sociais e compartilha os nossos segredos. Não, cara. Os segredos não devem ser anunciados. Os segredos devem ser compartilhados. E para ouvir segredos, a pessoa precisa estar próxima. Próxima. Sussurrando ali. Ele não vai falar alto para todo mundo os segredos, cara. Não compartilhe segredos com qualquer pessoa. E sim com amigos. O texto diz que ele deseja compartilhar os segredos aos amigos. Aqui existe também uma grande diferença entre... Existe uma grande diferença entre irmão e amigo, cara. Todos na igreja, inclusive, são irmãos, mas nem todos são amigos, ok? Porque amigo diz respeito à intimidade, a relacionamento, a comunhão. Precisa ter comunhão, cara. Precisa ter vida na vida. E essa palavra amigo também, ela se refere ao padrinho de casamento. Lá em João 3,29 diz... A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria. Que agora seja completa. Ou seja, nós somos amigos do noivo. E nós devemos nos alegrar, cara. Nos alegrar. Mas a pergunta é, para a gente ir para os momentos finais. Beleza, você falou aí sobre a respeito de amizade, que nós devemos procurar um amigo ou criar um relacionamento a ponto de nós nos tornarmos amigos. Melhor ser amigo do que apenas servo. Isso é muito bom. Mas, cara, de maneira prática, como que eu posso ser, então, amigo de Deus? Primeiro ponto. Oração. Você precisa estabelecer um diálogo diário com Deus. Afinal, você não consegue construir um relacionamento indo apenas num culto de domingo, cara. Tem pessoas que resumem a sua espiritualidade num culto de domingo durante duas horas ali. Não, cara. Não. A oração é uma conversa contínua. Orar continuamente significa conversar com Deus. Enquanto, por exemplo, faço compras, dirijo, estou na fila do banco, no supermercado, tomando banho, comendo. Ou seja, orar sem cessar. Muitas pessoas pensam que orar sem cessar é eu separar um tempo específico e estar ali com Deus. Então, é muito bom, porque a gente fica mais focado. Porém, orar sem cessar é continuamente, constantemente. E como eu cultivo essa presença, essa vida de oração? Por exemplo, eu sou casado há mais de dez anos com a Érica, minha esposa. Eu posso estar a quilômetros de distância dela. Mas quando eu penso nela e quando eu falo nela, estou cultivando a presença dela junto comigo. Da mesma forma, com Deus. Em qualquer lugar onde eu estiver, quando eu estou pensando, quando eu estou falando, eu estou conversando, estou cultivando a presença de Deus junto comigo. Segundo ponto, para eu ser amigo de Deus, eu me tornar amigo de Deus, é ler e meditar na palavra. Agora, enquanto falar com Deus, oração é falar com Deus, leitura e meditação é quando Deus fala conosco. Por exemplo, você tem pessoas no seu nível de relacionamento que você não fala há muito tempo. Como que é esse relacionamento? É bom, é quente, é contínuo. Então, sabe quando alguém tome e do nada ela aparece te oferecendo alguma coisa? Qual é a sensação que você tem? Pô, o cara só se importa comigo quando ele tem algo para me oferecer, mas ele não perguntou como eu estou, como é que está o meu coração, como eu estou vivendo. Não estou dizendo porque eu sou órfão, preciso tocar em atenção e também nesse estado de amor. Mas o cara não se preocupou com o meu coração, com nada. É tipo aquelas operadoras de telefone, né? Os caras te ligam numa hora inapropriada, num momento, cara, que não é o certo para te oferecer algo para você comprar. Não pergunta como você está, como é que foi o seu dia. Não tem empatia, não tem coração envolvido. Só querem o quê? O seu dinheiro. Agora, quando nós estamos construindo um relacionamento, construindo ali uma intimidade, uma confiança, né? Aí as coisas se tornam melhor, ok? Então, ler e meditar, enquanto oração é falar com Deus, ler e meditar é quando Deus fala com você. É pensar na palavra durante o dia. Aqui está o segredo de ter passos abençoados e também caminhos prósperos. Porque Deus fala, por exemplo, com Josué, lá no capítulo de Josué, capítulo 1, capítulo 1, sobre as promessas, mas também fala sobre as responsabilidades que o povo precisava ter. Que a gente aprende o seguinte, Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas, mas cabe a cada um de nós assumirmos uma fé responsável e ativa para viver aquilo que ele tem para nós. Deus é o Deus do impossível, mas o possível somos nós que fazemos. Porque não há nada impossível àquele que crê. Então, Josué 1 e Salvos 1 são praticamente iguais. Josué 1, 8, ele fala o seguinte, Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário. Medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. E qual o segredo, então, de ser próspero e bem-sucedido? Meditar na palavra dia e noite. É pensar constantemente na palavra, que a palavra não saia da tua boca, cara. Aqui está o segredo. Cara, você pode encontrar várias fórmulas aí, né? Até mesmo através dos coaches, né? Como ser bem-sucedido, como ser próspero. Os caras te dão várias fórmulas, mas nada se compara ao texto, nada se compara à palavra. A palavra é nosso guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cara, você pode ter conhecimento técnico de um monte de coisa. Como organizar, como ser mais feliz, como ganhar mais dinheiro, como isso, como aquilo outro. Mas nada se compara à palavra. Nada se compara à palavra. Ler e meditar na palavra, cara. Ó, Salmos 1, 2 diz. E não ande na roda dos escarnecedores e tal. Ele diz, medite na palavra dia e noite e tal. Pelo contrário, o seu prazer está na sua lei. E na sua lei medita dia e noite. E será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas flores não caem. Tudo que fizer prosperará. Logo em seguida, nesse Salmos 1, ele fala sobre a palha que é dispersa, levada pelo vento. Olha que detalhe importante. A palha, ela cresce rapidamente. Só que ela não tem raízes e também ela não dá frutos. Ao contrário da árvore. Ela pode até crescer lentamente, mas ela está fixando as suas raízes para que elas se tornem profundas. e também a árvore, ela dá frutos. Então, não queira fazer as coisas com rapidez, cara. Faça na medida de Deus. Não tenha prece. Vamos lá. O que é meditação? A meditação é hoje uma das disciplinas mais negligenciadas por nós. Porque automaticamente, nós associamos a meditação com a meditação budista, a meditação asiática. Que é o quê? Esvaziaramente. Aí tem aqueles que vão para a meditação ocidental, que é desenvolver um telecto. Os iluministas nasceram nessa geração. Agora, a meditação hebraica, ela é completamente diferente. Ela significa refletir, gemer, rosnar, proferir. A meditação hebraica é simplesmente repetir a palavra de Deus ao mesmo tempo que você se livra das distrações. Então, a meditação te auxilia a ter foco ao mesmo tempo você se livrando das distrações. Te ajuda a ter foco, te ajuda a ter uma visão clara de onde você quer chegar, cara. Então, quando você pensa em problemas constantemente, gera o quê? Preocupação. Agora, quando você pensa na palavra, você repete ela constantemente. Ela te livra das distrações e te mantém focado. Então, nós somos encorajados pelo que lemos, mas o Senhor também nos deu instruções. Meditação é um encontro genuíno com Deus. É uma experiência com o Senhor que nos ajuda a ter foco. E para finalizar aqui, como que eu posso desenvolver, então, essa amizade com Deus? Primeiro, sendo sincero com Deus, cara. Davi e vários outros homens. O próprio Jesus dizendo, Senhor, a minha carne é fraca, mas o meu espírito está preparado. Estou angustiado. Derramou o Senhor. Cara, ele era sincero. Ele compartilhou a vulnerabilidade dele. Dizendo, Senhor, afasta-te-me e se cálice. Ele entendia a sua vulnerabilidade. Ele entendia a sua fraqueza como ser humano. É ser sincero com Deus. Como o outro lá na Bíblia diz, Senhor, ajuda-me a vencer a incredulidade. Senhor, estou fraco. Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Cara, não tem mal algum você ser vulnerável diante de Deus. Seja sincero. Davi é um grande exemplo. A maioria dos salmos de Davi é ele dizendo, Senhor, abatida está a minha alma. Ando angustiado. Eu não durmo à noite. Erramo lágrimas no meu travesseiro. Mas eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do alto. O meu Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Meu baluarte, meu bem presente no tempo da angústia. Então, o cara, ele era sincero. Ele era verdadeiro. Segundo, obedeça a Deus pela fé. Todos os grandes homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias no mundo, transformaram o mundo, é porque eles obedeciam a palavra. Uma fé sem ver. Uma fé sem entender. Eles deixavam as suas vontades de lado e submetiam a vontade de Deus, que era boa, perfeita e agradável. A renovação da mente. A transformação pela renovação da mente. A transformação vem por intermédio da renovação. A palavra transformação vem do grego metamorfose. É a mesma palavra que aparece lá no monte da transfiguração. Ele foi mudado. Completamente mudado. A renovação da mente, ela vem por intermédio da transformação. A transformação pela renovação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Pessoas se submeteram. Nós vemos o próprio exemplo de Pedro, que andou sobre as águas. E aí teve um momento de distração. Ele começou a afundar. Mas quem estava ali, vai tomá-lo pela mão. E ele tomou pela mão. Não temos. Só que eu fico imaginando os discípulos que ficaram lá no barco, tirando o sarro de Pedro. Olha lá, ele está afundando e tal. Aí Pedro volta, abraçado com Jesus e falando no ouvido deles. Olha, eu posso ter afundado. Mas eu posso dizer que eu fui o único que andou sobre as águas. Ele experimentou o sobrenatural, cara. Ele obedeceu. Em um momento da sua jornada, ele fraquejou. Mas Jesus estava ali para renovar, para fortalecer. Para fazer ele recomeçar durante a sua jornada. Então, seja sincero diante de Deus. E também obedeça a palavra de Deus pela fé. Obedeça para ter fé. E tenha fé para obedecer. Todo discípulo radical. Todos aqueles que desejam viver coisas sobrenaturais. Viver sinais, milagres e maravilhas. Foram pessoas que obedeceram a palavra pela fé. Ok, gente? Uau! Muita coisa, né? Muita coisa. Lembrando que esse desafio reino faz parte da Escola Awakening. Nós vamos abrir, no dia 21 de agosto, domingo, as inscrições para a próxima turma da Escola Awakening. Já são 14 turmas. Chegamos na 14ª turma, cara. Você tem noção disso? A Escola Awakening começou em julho de 2017. De lá até aqui, foram mais de 3 mil alunos preparados, capacitados e enviados para cumprir com a grande comissão dentro da sua área de atuação. Então, se prepara, porque nos próximos dias nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma da Escola Awakening. Nós vamos compartilhar mais e mais sobre essa escola. Então, fique ligado, porque nós vamos apresentar vários benefícios, uma novidade incrível para essa turma. É a primeira vez que nós vamos fazer isso em toda a história da Escola Awakening. Então, você não pode ficar de fora. Dia 21 de agosto, então nós vamos abrir inscrições para a próxima turma da Escola Awakening e vamos divulgar. Quem estiver conosco aqui nesse Desafio Reino vai saber em primeira mão sobre as grandes novidades e benefícios que a escola vai proporcionar de transformação para a sua vida, de capacitar, cara. Para esse novo tempo, precisa também de uma nova escola. Então, fique ligado aí, porque vai ser muito poderoso. Lembrando também, gente, que essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Ela fica disponível apenas para quem estiver engajado no Desafio Reino. Precisa clicar lá no link que está no perfil, fazer o seu cadastro, colocar o seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp. Vai receber tanto o link das aulas para assistir, como também o resumo em PDF. Então, assim, muita coisa boa, muita coisa boa, gente, muita coisa boa mesmo, muita coisa boa mesmo. Mas vamos lá, vamos agradecer aqui o pessoal por estar junto conosco. A Margarete diz, vou sentir falta dessas aulas, muito obrigado pela primeira vez por aqui, já estou seguindo. Margarete, querida, muitíssimo obrigado, muito obrigado pelas palavras, pelo encorajamento e que de alguma forma a gente agregou valor na sua vida, contribuiu na sua edificação. É por isso que nós existimos, gente, para trazer transformação, edificação, compartilhar conteúdo que vai ajudar você no teu crescimento, no teu desenvolvimento pessoal, profissional e principalmente espiritual, beleza? O Cláudio pergunta aqui, não vai existir alguma escola online para quem não pode? Sim, sim, fique ligado aí que a gente vai soltar aí uma novidade muito boa. Luzia, bom dia, irmãos e irmãs, vem aqui pedir... Querida, chama no privado, por favor. Bacana, gente, muitíssimo obrigado, quer saber mais sobre a escola. Vamos divulgar, vamos divulgar. Fique ligado aí que vamos falar agora abertamente sobre a escola, tá? Gente, como vocês viram, o link, escolaawaken.com. A gente vai abrir todas as informações. Fica lá no grupo do WhatsApp. Quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber em primeira mão todas as informações quentíssimas sobre a escolaawaken, o novo formato da escolaawaken. Ok? Gente, é isso. Muitíssimo obrigado. Lembrando que até domingo nós estaremos aqui sete horas da manhã e sete minutos compartilhando os princípios que fizeram parte da vida de pessoas. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.